Delegado, o senhor que está à frente dessas investigações foi de fato o pai da Brenda que matou o rapaz? Bom, em princípio sim. Todas as informações colhidas no local de crime, através de depoimentos de testemunhas, informações periciais e trabalho de levantamento de investigação feita até o presente momento, identifica que o senhor Edivane, num ato de verdadeiro heroísmo, acabou matando o Matheus em razão de legítima defesa de terceiros. Nós temos informações robustas nos autos de que o Matheus ia até o local inconformado com o termo de relacionamento proibido pelo pai, prestes a matar todos que ali estivessem, com a intenção deliberada de matar toda a família de Brenda, e acabou pulando o muro para cometer esse ato de vandalismo e essa agressão contra a vítima, um verdadeiro feminicídio que ocorreria no local contra a Brenda. E, felizmente, o pai dela acabou chegando no exato momento e, já estando armado, uma vez que ele havia adquirido essa arma de fogo justamente em razão das várias ameaças proferidas por esse infrator, ele acabou adquirindo uma arma de fogo para realizar a proteção da sua família, o que foi feito no ato que nós aqui da Delegacia de Homicídios visualizamos como um verdadeiro ato de heroísmo de um pai. Esse pai, delegado, ele está, nesse momento, foragido. Acredito eu que ele esteja com medo. Por quê? Porque tinha uma arma, ele não tinha um registro dessa arma, ele cometeu um crime, foi um homicídio, mas o senhor está dizendo aqui, com todas as letras, que foi um ato de heroísmo. Ele salvou a vida da filha dele ao defendê-la desse rapaz. Como é que ele pode se tranquilizar para ele se entregar aqui na Delegacia? Exatamente. Inclusive, queremos aproveitar a oportunidade e a enorme capilaridade que a TVA em Guera tem e a legitimidade que a Lívia e pedimos até o apoio nesse sentido, para que possamos reiterar esta informação. Fica que feito o compromisso, como delegado de polícia titular da Delegacia Estadual de Homicídios, ele não será autuado em flagrante, seja pelo crime de homicídio ou de porte ilegal de arma de fogo. Estamos totalmente convencidos que, inclusive, o delito de porte ilegal resta absorvido pelo crime de homicídio, uma vez que ele tinha a intenção de proteger a sua família, e todos esses crimes serão aí protegidos, terão a ilicitude excluída em razão dessa cláusula de antiuritidade permissiva prevista no Código Penal. Então, que ele possa se apresentar hoje, no mais tardar até amanhã, da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de transtorno, se ele precisar, inclusive, de um transporte, para que possamos garantir a sua segurança, a delegacia está à disposição, e o mais importante, que ele possa colaborar com as investigações, demonstrar a sua boa-fé, também para evitar qualquer tipo de prisão temporária ou preventiva. Neste momento, fique registrado também o nosso compromisso. Não haverá representação por prisão preventiva, uma vez que não há risca à ordem pública, à ordem econômica, instrução processual ou garantia de aplicação da lei penal. Mas é importante que ele demonstre a sua boa-fé. Por isso, a delegacia de homicídio está de portas abertas para recebê-lo, com o nosso compromisso feito agora, ao vivo, através da TV Anguera. Obrigada. Falamos ao vivo agora com o delegado Rilmo Braga, que está à frente dessas investigações. Portanto, o senhor Edivânio José da Silva, que foi também uma vítima nessa história toda, isso de acordo com o delegado, se apresente, fica aí o compromisso da delegacia de homicídios com o senhor. Lilian. Obrigada, Terciane. Bem esclarecedor, inclusive, a entrevista aqui do delegado, dizendo da importância da presença, da apresentação do pai dessa moça, então, que ali tentou salvar a filha. Ele presenciou a filha sendo agredida e esfaqueada pelo ex-namorado, que não aceitava mais o fim do relacionamento. Ele atirou e matou o rapaz. Vamos continuar acompanhando esse caso também.